Música As equipes de base do Botafogo voltaram a vencer pelo Campeonato Paulista, jogando na manhã do último sábado no CT. E o Manoel Leão, a equipe sub-15, venceu o Taquaritinga por 1x0 já pela primeira rodada do retorno. O único gol da partida saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. Max, lateral Max, cruzou da direita e o atacante Pedro, sozinho na área de cabeça, fez o único gol da partida. 1x0 para a equipe do Pantera, que chega aos 20 pontos e lidera o grupo 3 da competição. O Botafogo ainda teve boa chance no segundo tempo, como essa cobrança de falta de vendido pelo goleiro do Taquaritinga. E também depois desse cruzamento novamente de Max, o atacante do Botafogo cabeceou. Boa defesa do goleiro do Taquaritinga, manteve o placar 1x0 para o Botafogo. Quem falou sobre a vitória foi o lateral direito Max. A gente tentou fazer ele se adaptar com o campo. A gente marcou bem em cima, marcou bem. E com o cruzamento feliz meu, a gente saiu com o gol. Agora com essa vitória, o time chega ao 20º ponto, continua na liderança e praticamente encaminha a classificação. Isso dá mais tranquilidade para as próximas rodadas, Max? Dá sim, até para testar os moleques que não vêm jogando. E se a gente conseguir classificar rápido, é isso aí. Tem que fazer um bom campeonato. Na quinta-feira já enfrenta a equipe da Internacional fora de casa. Mais um jogo que tem tudo para ser difícil também, né? Então, a gente vai tentar impor o nosso jogo, trabalhar a bola, velocidade. E a gente tem que conseguir os três pontos. A gente tomou um gol só e a gente não pode mais tomar mais nenhum. A equipe Sub-17 também venceu o mesmo adversário por 1x0. O gol saiu aos 26 minutos do segundo tempo. Contra-ataque puxado por Gabriel Luca. E Alex está aí, de pé esquerdo. Fez o único gol do jogo. Partida equilibrada lá no CT Manuel Leão. Mas o Botafogo venceu por 1x0 e com essa vitória chega aos 19 pontos e assume isoladamente a liderança do grupo 3. Botafogo ainda teve outras boas chances, como esta bola na trave. E depois o Wesley no rebote quase fez o segundo gol do Botafogo. Quem comenta o jogo é o atacante Gabriel Luca, que participou decisivamente do primeiro gol do Pantera. Estamos lutando toda semana, todo dia para alcançar essa liderança. E hoje Deus abençoa a gente com esse presente. Então vamos lutar até o fim. No próximo jogo vamos conseguir a vitória para manter essa aí, a liderança. Agora se preparar para o jogo de quinta-feira diante da Inter fora de casa, tudo para ter um jogo difícil também. O jogo vai ser difícil, mas como eu te disse, vamos lutar até o fim. Não tem essa de vamos lá para ganhar. Agradeço então o atacante Gabriel Luca, que participou do gol do Sub-17 do Botafogo aqui no CT Manoel Leão. Só lembrando, as equipes Sub-15 e Sub-17 voltam a jogar na próxima quinta-feira, feriado nacional contra a Inter de Bebedouro. Lá no estádio Sócrates e Estamato, na cidade de Bebedouro. Aqui do CT Manoel Leão é tudo, Rogério Morotti para a TV Botafogo.